Aí, gente, eu passando aqui, perto já de Sobral, né? E o arco-íris, olha, não sei se dá pra ver aí, lindo arco-íris, olha aí, maravilhoso, né? Aí, dá pra ver só o restinho dele, olha aí, isso é a cabeça do criador, né? Olha aí, gente, eu passando aí só um trechinho do arco-íris pra vocês. Tchau!